Eu sou o Eudadio Pereira Mourinho, eu estou entrando com o processo contra a Hélio O nome do terreno está na inscrição de Maria Helena Farras Pereiro 01.010210031.001 Rua Seu do Bonfim, número 68, Tremedal, Bahia Estou aqui com o papel do número do IPTU Como vocês estão vendo aqui, da inscrição, exercício 2021 A inscrição, como eu já falei novamente, eu vou repetir 01.01.021.0032.001 Maria Helena Farras Pereira, Rua Seu do Bonfim, centro Área, último né, de 250 metros Vamos lá O IPTU último e o IPTU foi pagado dia 31 de 12 de 2021 O requerimento desse processo aqui em questão do terreno que eu estou falando de Maria Helena Farras Pereira É sobre uma discussão e um pedido de retirada de extração de cano que foi colocado sem autorização do dono do terreno que se chama Maria Helena Farras Pereira Se você conseguir ir por ali, sei lá, você consegue Então, você desce lá embaixo que eu vou gravar aqui Não, 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 tá Foi colocado mediante o seu cano É quanto aquele cano ali que estava ali? 40, né? Sim, 100 100, um cano de 100 ali, são três furos que tem aqui São Esse primeiro furo aqui Tem um segundo furo aqui De extração de água E o terceiro furo aqui E tem Este cano aqui que estava aqui, um cano de 100 que saia essa água Como você está vendo A parede Como tem essa goteira de água Tem Um cano aqui Onde que faz essa ligação desse cano que está aqui Tem um cano aqui Ali, ó Só para mostrar Aqui tem um cano aqui abaixo Pois é Tem um cano aqui abaixo Tem a água descendo